O Bando de Bando O Bando de Bando O Bando de Bando O Bando de Bando de Bando Já assim chamada desde o século XVI Viu uma estância turística varrida pela modernidade No entanto junto à caldeira numa pequena baía do imenso estuário do Osado a vida segue calma ao ritmo de ventos e marés Ao lado, a antiga povoação romana de Setóbriga revela um anticuíssimo porto que guarda vestígios da importância que teve esta estância arqueológica sendo ainda visível a estrutura das termas das habitações, das antigas necrópolos e todo um complexo industrial que desde o século XIX vem sendo posto a descoberto Os velhos tanques de salga estão primorosamente conservados Aqui se preparava o garum uma conserva de peixe de grande qualidade que era levada para o Mediterrâneo Oriental onde era bastante apreciada Para sul, são as praias e são as dunas com a sua vegetação característica atualmente protegidas pela reserva natural do estuário do Sado Próximo da comporta, o antigo cais palafítico da Carrasqueira mostra-nos um pequeno porto ainda em atividade O longo cais de madeira entra no estuário e abriga as pequenas embarcações que ao sabor da maré alta e do trabalho de homens e mulheres saem à procura do sustento que o rio dá Este cais já existia no século XVI e é um dos poucos que ainda mantém o traçado original totalmente construído em madeira A Carrasqueira é ainda marcada pelas casas tradicionais com os antigos telhados de colmo Mas é na cor é nas paredes brancas com barras azuis que sentimos que já estamos no Alentejo Alcácer do Sal Espreguiça-se pela encosta olhando o Sado a seus pés e os campos que o circundam São os arrozais que o rio e as barragens fertilizam e que homens e mulheres ajudam a crescer Sob domínio árabe do século VIII ao século XII foi capital da província de Alcácer Daí lhe veio o nome A vila tem um dos mais curiosos monumentos do classicismo italiano existente em Portugal Falamos da Capela das Onze Mil Virgens no Convento de Santo António das Franciscanas conhecida por Igreja dos Frates A construção, talvez traçada por Francisco de Holanda resultou de uma harmonia surpreendente Os mármores brancos e a cúpula em jaspe quase transparente fazem desta obra uma joia do humanismo português Ainda mais antiga é a Igreja do Senhor dos Mártires É uma impressionante construção gótica dos finais do século XIII e teria sido um importante local de culto Ainda guarda as casas dos Romeiros um poço e o cureto mas falta-lhe o cuidado e o arranjo que o templo merecia Despedimos-nos de Alcácer com um olhar sobre a praça do município onde a estátua de Pedro Nunes prestigiado matemático e filho da terra ocupa lugar de destaque frente à Câmara A Igreja do Espírito Santo agora o Museu Municipal mostra-nos uma bela janela manuelina Próximo de Alcácer A herdade da Barrosinha revela um conjunto de habitações rurais de uma harmonia espantosa Eram as casas dos trabalhadores da herdade que ainda se conservam caiadas de branco com barras cinzentas Nos campos As mulheres limpam os arrozais tirando a morraça para que o arroz não abafe São cuidados e esforço que o trabalho em conjunto ajuda a amenizar A aldeia de Santa Susana branca, limpa, acolhedora ruas imolduradas de azul quase ilude a realidade Santa Susana foi terra que teve dono Henrique Fernandes a quem se devem estas construções de interesse público muito ao gosto dos anos 50 A pequena igreja merece uma paragem mesmo se as magníficas tábuas quinhentistas quase perderam a cor com o passar do tempo A imagem de Santa Susana do rosto poeril lembra as bonecas de papelão da meninice de muitas meninas O torrão evidencia-se pela sua brancura sólidas chaminés e pela igreja matriz do portal Manuelino com azulejos polícromos no interior Junto ao jardim público a igreja do convento hoje restaurada dá ainda mais brancura à vila do torrão Fora da vila a ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso ergue-se por entre vastos campos e é sítio de Romaria Agora o Alentejo é bafejado pelo mar Ajeita-se no litoral onde as praias se aconchegam nas falésias e nos pequenos areais que o mar abraça Santiago do Cacém baloi-se entre a ruralidade dos que ainda se lembram de aqui só ver terra cultivada e a cidade que vai crescendo ao longo do vale As ameias do castelo resistiram a destruições e reconstruções mantendo-se intactas imponentes Já não defendem Santiago de investidas mas guardam memórias da sua história Junto ao castelo a igreja matriz edificada no século XIII conserva da primitiva construção um portal romano gótico No centro histórico por entre largos e ruelas ergue-se a igreja da misericórdia onde podemos admirar mais um belo pórtico renascentista A antiga cadeia da vila foi transformada em museu para aqui se trouxe muito do que pertencia à casa dos condes da vilês O museu retrata também o que foi a casa e o ambiente doméstico no Alentejo a cozinha típica e o artesanato próprio de uma região onde abunda a cortiça Numa exposição temporária o museu reuniu o importante acervo de imagens de Santo António existentes em igrejas e capelas do Alentejo Uma destas imagens terá chorado durante a montagem da exposição Alguns ainda veem neste rosto essas lágrimas Num antigo moinho engenhosamente recuperado o moleiro falou-nos de ventos e de velas O moinho moe em função do vento que está aquilo tem tem as velas em si tem um corpo só que chama-se panos é a vela toda aberta por exemplo o vento é pouco a gente põe panos ou então dá-lhe só uma volta e fica em meia vela mas se o vento aumenta mais a gente tem que saber ver isso ter conhecimento para reduzir essas velas quer dizer já em vez de meia vela já tem que pôr os tais traquetes tem tudo cheio de nomes históricos mas se qualquer coisa o vento aumentasse mais o que é que eu tinha que fazer tirar-lhe ainda mais uma volta para ir tanto sempre o senhor dele já era velacho já se chama velacho esse bocado de vela e depois tem ainda outra ainda tem outro nome que é ainda se enrola mais um ponto que fica ponta chama-se ponta mas aí já é perigoso porque já é quase um temporal para o moinho com essa vela de forma que acontecia que a gente tinha que estar e como está a tensão quando estávamos a moer com essa roupa porque de um momento poríamos riscos podíamos deitar o moinho abaixo e então como é que a gente parava o moinho era pondo o mais grande para dentro e tirar o moinho um pouco fora do vento porque só moem por lá do vento mas a gente desviando um bocadinho do vento já o vento o pega de lado e ele branda e então a gente vai a correr com aquela corda que chama-se um cabra o grão que a gente mete para cima para apertar a maldade de peso e segurávamos e era assim que a gente era lá e depois esperávamos que viesse vento calmo para o moinho novamente falou-nos depois de Mós as primitivas vinham dessa zona de Alvito e até algumas aqui das nossas pedreiras mas como aquelas pedras eram debutavam muito davam não davam davam pouco rendimento começaram a aparecer outras melhores e até por fim vinham umas também da Alpedrinha que é lá para o pé da Pavilhã para aí para esses lados também eram umas Mós boas mas depois mais tarde anos depois talvez aí 1960 65 há um senhor aqui de São Luís que se lembrou a fazer Mós meteu-se a fazer Mós e ao pé do mar buscar aquele seixo branco muito duro muito rígido e com cimento começou a fazer estas Mós este casal de Mós que se vê ali e num dia de bom vento fazem mil quilos de farinha já umas Mós quase industriais quer dizer agora por fim já quase todo o destino portanto se não se importassem agora minha garganta seca vou puxar aqui do coxarro a Lantexano perto ficam as ruínas romanas de Miróbriga foi cidade celta e depois romana foi grande centro de mercadores e comércio por aqui se escoava para o Mediterrâneo Oriental o minério de cobre da região ainda se conservam restos de uma antiga taverna e hospedaria na Acrópole são visíveis os restos de dois templos um dedicado a Escolápio e outro a Vênus na parte mais baixa da cidade estão as termas em notável estado de conservação pela sua dimensão mostram-nos a importância dos espaços termais na civilização romana são bem visíveis os sistemas de aquecimento das águas mas muito mais há por descobrir num espaço que o homem por força do recuo do mar e consequente assoreamento se viu obrigado a abandonar uma antiga via conduz-nos agora a espaços mais recentes uma capela enquadra-se na sua brancura num modo de construir a Lentexano estamos agora em Sines o seu nome virá de Sinus que significa Golfo ou Reentrância do Mar teria sido este o Sinus de Miróbriga entrada e saída de mercadores e também lugar de embarque para o exílio após a convenção de Evromonte aqui nasceu Vasco da Gama neste porto com magníficas condições naturais o castelo de construção simples foi edificado provavelmente no tempo de Dom Fernando e ainda vigia o mar de onde vinham todos os perigos na ponta ocidental da Bahia fica a ermida de Nossa Senhora das Salvas ligada à sua construção está a lenda da princesa Vataça que ali se abrigou e se salvou do naufrágio Vasco da Gama mandou a reconstruir com o magnífico portal Manuelino Porto Covo é uma pequena povoação de pescadores limpa acolhedora branca e azul a lembrar os seus limites o mar e o céu voando uma laranja na falésia olhando mundo azul à minha frente ouvindo roxo e nova redondez vemos agora a ilha do Pessegueiro restos de um castelo e ruínas romanas coroam a ilha é muito provável que esta ilha corresponda à antiga Fetanion citada nos textos clássicos em terra ficam as ruínas de uma fortaleza inacabada do século XVII bastante destruída pelo terramoto de 1755 Havia um Pessegueiro na ilha plantado por um vice de alumira que dizem por amor se matou novo aqui no lugar portocou Vila Nova de Mil Fontes na Foz do Rio Mira as pequenas embarcações que outrora andavam na pesca são hoje cuidadosamente conservadas para acolherem os turistas que no verão demandam a descoberta dos sítios paradisíacos que o rio tem este pequeno porto de pesca emoldurado de verde e azul é hoje um agradável recanto de Varaneio aqui nasceu a aventura da primeira viagem aérea Portugal-Macao daqui partiram a 7 de Abril de 1924 para chegarem à cidade do Santo Nome de Deus de Macau a 20 de Junho Brito Pais Sarmento de Beires e Manuel Gouveia Odmira o rio faz os seus encantos e Odmira agradece-lhe acolhe-o debruça-se sobre as suas margens e deixa que as suas águas a acariciem Odmira é o encanto do interior alentejano agerdinado pela abundância de água rara nestas regiões agora a estrada segue a direito ao fundo é a torre do farol do Cabo Sardão estamos em pleno parque natural do sudoeste alentejano onde espécies vegetais e animais são protegidas aqui tudo é grandioso do Abadão e Ibabs é o encanto é o ciã del que o que se e a torre do do e Mais a sul, por entre vegetação lunar, o cenário repete-se. Mar, pequenas ansiadas e arribas rochosas adornam a costa, tornando-a simultaneamente bela e assustadora. Os ventos e iros ao marinha puseram a descoberto interessantíssimas estratificações, verdadeiros monumentos naturais. São enormes os rochedos que sustentam a Zambugeira, companheira fiel do mar. Mas é ao fim do dia quente e ansoleirado que a costa é um paraíso de cores e sons. Nada é nítido nem definido. Tudo alimenta o sonho, a paz, a tranquilidade da terra, como aqui nas lagoas de Santo André e de Melites, onde o dia se prepara para adormecer. Estamos agora no Alentejo, habitado pelos campaniços. Chegámos ao Campo Branco. Aljustrel sempre foi terra de minas. A riqueza do minério se cedo foi descoberta e ainda antes do século I, já os romanos a exploravam. E assim foi desde sempre. A vila adaptou-se às minas e as gentes adaptaram-se à vila. Por isso, desde sempre, Aljustrel foi terra de mineiros. Hoje já não se deixa às minas do Algar ou de São João, mas vestígios desse passado povoam os sítios que lembram a labuta desses homens que fizeram da mina as suas vidas. Mas Aljustrel é também terra de outros ritmos e outros olhares. No alto, a ermida da Senhora do Castelo facilita-nos a subida. Abre-nos a porta para uma envolvente escadaria. Recebe-nos como recebe os crentes que ali lhe fazem as suas prenses. Hoje, já não lhe fazem a festa anual, mas a Senhora do Castelo é sempre festejada. Mais abaixo, na vila, destaca-se do casario a Igreja Matriz, em estilo Renascença. É tempo de deixarmos a vila de Aljustrel e conhecer o mítico lugar da Batalha de Orique. É aqui, junto à ermida de São Pedro das Cabeças, o sítio que Castro Verde reclama como campo da Batalha de Orique. Porém, também Orique reclama para si outros campos para o milagre da batalha. Alexandre Herculano contribuiu para acabar com esta rivalidade, afirmando que tal refrega nunca cedeu. Mas Castro Verde ergue aqui um padrão para comemorar o evento. A importância desta batalha faz parte da lenda e da história de Castro Verde, que a conta em azulejos na Basílica Real e em pinturas, atribuídas a Diogo Magina, no interior da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Também um obelisco junto à Câmara com o medalhão de Dona Maria I relembra a batalha e comprova a sua importância. À saída da vila, um curioso palacete acompanha-nos na despedida. Nos campos, as cores exaltam a planície e tornam-se mais verdes e doiradas em tempo de estio. Nos campos de Ourique, também a batalha fez história e lenda. Cristo teria aparecido a Dom Afonso Henriques e abençoado a luta pela conquista do reino. Graças a este privilégio, a gente luz ataria com um ínfimo exército, derrotado aos milhares de muçulmanos invasores, chefiados por cinco reis mouros, que foram vencidos por aquele que viria a ser aclamado como primeiro rei de Portugal. Por isso, no castelo, uma estátua dá a Dom Afonso Henriques a honra e a glória que lhe são devidas. Atualmente, o castelo é um lugar aprazível. Conhecê-lo é aproveitar a frescura dos seus recantos e saborear as vistas que nos conduzem até à Serra Algarvia. Da torre da igreja, Almodóvar é mais uma vila alentejana que se espraia branca por entre searas. O seu património ficou mais rico quando se instalou na antiga cadeia, o atual Museu Municipal, que acolhe a coleção doada por Severo Portela, pintor alentejano, que na tela retratou cenas da vida e do trabalho no alentejo. Mas Almodóvar já nos traz o cheiro da Serra Algarvia, tanto no aroma do medronho como na arte do artesanato. Temos aqui estes bonecos que são do martilongo, que é a filhadeira. Temos também este aqui, que é o senhor que está a lavrar, também é de martilongo. Temos aqui também esta senhora, já velhota, com um peixe de lenha. E temos aqui estas duas bonecas que são do michial. O medronho que nasce na Serra Algarvia é destilado em alambiques artesanais e recentemente há um novo interesse pela sua comercialização. Uma destas e aquela garrafa normal. Não temos mais nenhuma ainda, por enquanto. Alentejo, alentejo, terra sagrada do pão. Eu em de novo alentejo, mesmo que seja no verão. Chegamos a Beja, a Pax Júlia Romana, nome que lhe vem da paz imposta por Júlio César às tribos da Lusitânia. Longo caminho terá percorrido até ao atual topónimo. Beja tem gosto em se mostrar. É do seu castelo que podemos avistar o que Raul Brandão dizia ser a metade de Portugal. A torre de homenagem eleva-se a 40 metros de altura. A muralha construída sobre a antiga edificação romana tem sido reedificada e reajustada às necessidades da cidade, mantendo, no entanto, o mesmo traçado e algumas das características torres. Por uma das suas portas, teria saído Gonçalo Mendes da Maia, o Lidadores, quase em finais do século XII, quando os morros temaram em reconquistar esta terra que vivia da exportação de trigo. O Lidador não voltou, morreu em defesa da cidade e, por isso, Beja lhe ficou agradecida e o imortalizou ali mesmo, no jardim público. Fez-lhe uma estátua e um painel de azulejos que recordam as últimas palavras que o guerreiro terá pronunciado. A Igreja da Misericórdia de Planta Quadrada mostra-nos os seus belos arcos e abóbolas sustentadas por capitais ricamente decorados. Foi mandada edificar para açougue, mas tão elegante ficou que nela a Misericórdia instalou a sua igreja. O Museu de Beja está instalado no Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, onde, num dia do ano de 1666, uma freira alentejana, aqui em reclusão, teria assumado uma das janelas. Viu um cavaleiro trajado em uniforme do exército francês. Viu, encantou-se e apaixonou-se perdidamente. O cavaleiro correspondeu a tão místico amor, visitando-a sucessivamente no seu quarto, separado do convento, fruto do privilégio que tinha Mariana como monja abastada. Apesar do cavaleiro de Chamilly ter partido para a França, a paixão de Mariana resistiu à ausência. Lá longe, o cavaleiro recebia cartas consecutivas da sua amada. Quem sabe quantas delas, aqui pensadas e sonhadas, nesta bela sala do capítulo. Assim teriam nascido as lettres portugueses, posteriormente divulgadas. Lenda? Mito? Invenção? É, de certeza, uma bela história de amor que inspirou artistas, poetas, escritores, filósofos e até políticos. É uma história apaixonante que faz parte da mitologia nacional e universal. Voltada para as portas de Mértola, está a mítica janela por onde Soror Mariana, alcofurado, terá visto pela primeira vez o seu apaixonado. Deixamos o museu com a estátua da Rainha Dona Leonor, nascida em Beja e filha dos fundadores do convento. A Igreja de Santa Maria guarda no adro a recordação do tumulto vivido em 1383. Povo, inutáveis, ali juraram fidelidade ao mestre Davi. Os mosaicos que revestem parte destas descobertas arqueológicas são um dos motivos de interesse da Vila Romana de Pisões. Também o balneário termal testemunha a importância deste local, outrora pertença de um grande proprietário rural. As terras de Ferreira do Alentejo espalham-se por entre os doirados dos campos de trigo. Os homens andam ao sabor da luz. Encostam-se pelas ruas em lentos convívios de palavras e gestos. As mulheres aproveitam o tempo e a água para a vida doméstica e conviverem à volta do lavador. Mas quem chega à Ferreira é surpreendido pela originalidade da Capela do Calvário. Estas pedras representam as que terão sido atiradas a Maria Madalena, a pecadora. Com o branco da igreja ao fundo, em cenário tipicamente alentejano de casas brancas e caiadas, a vida, em peru guarda, faz-se ao ritmo do sol, com recantos de sombra e reflexos de luz. As pupias aguçam o paladar e a curiosidade. Eram feitas com a massa que sobrava do pão e que as mães davam às crianças como guloseima. É também em peru guarda, na igreja matriz, que persistem duas imagens da mesma senhora. E houve umas pessoas que a Santa era já muito velha e até criam uma Santa Nova. Criam uma Santa Nova, compraram uma e deixaram esta de parte. Mas o povo nem quis e alturaçou-se o povo e não quiseram na Santa Nova, quiseram na Santa Velha. E o padre, em vista disso, pôs a nova no altar e tirou a velha, escondê-la. Mas é que o povo nem quis que ela ficasse escondida e opuseram-se com o padre e o padre pôs-lhe aqui neste altar. As pessoas tinham tanta fé com a Santa, permitem-lhe tanta coisa, tudo quanto tem em cima é tudo oferecido e tantos retratos, tantas fotografias que estão lá além, tantas coisas. E não quiseram a nova. Tanto que a nova ainda nunca saiu. Tentado sempre aqui na igreja. Uma mais amada do que outra? Qual delas a mais milagrosa? Namorei-me a rapariga Par de meia, Deus me desce. Quais, quais, oliveiras, olivais, pintas e gorrois, chinóis, caracóis, bichos móis, morcegos, pássaros negros, trambolas, galinholas, perdizes, escudo-lizes, cartazes e pardais, com que melhorou-vos cada vez à mãe. Desde meados do século XVII, Cuba está arrumada à volta da sua igreja matriz. A povoação, tal como a encontramos hoje, é, portanto, muito recente. A igreja foi construída pelos frades de São Vicente de Fora, que, embora vivendo em vila de frades, davam assistência religiosa à Cuba. O seu interior, rico em talha dourada, arte sacra e azulejaria, denota a influência erudita dos frades fixados ali perto. O jardim público e o parque dão mais frescura à vila e proporcionam brincadeiras de fim de tarde. Por aqui se comunica cantando. É uma forma de convívio e uma paixão, o cante. O jardim público e o cante. O jardim público e o cante. Por estas terras de cante e pão, desoirado coloridas, se encontram ermidas alvas, brancas e solitárias, que encerram os mistérios da religiosidade do povo alentejano. A igreja de Vila Ruiva ergue-se altiva com torre cilíndrica, bela e branca. Com Nossa Senhora da Encarnação, como padroeira, revela-nos um interior rico em frescos, recentemente postos a descoberto. Alvito é testemunha do cruzamento de gentes e culturas. O seu castelo, de traço invulgar, é uma construção imponente, tipo solar acastelado, não parecendo ter sido feita para desempenhar funções defensivas. Pertenceu aos barões de Alvito e está hoje adaptado à pousada. A Irmida de São Sebastião é um templo de tipo fortificado e de arquitetura manuelina mudéjar, com a abóbada gótica de nervuras revestidas de pinturas, representando anjos músicos. O seu altar, simples, é símbolo da arquitetura religiosa popular alentejana. Entramos agora num espaço muito pouco conhecido. Por baixo da Irmida de São Sebastião foram escavadas estas curiosas grutas que deram trabalho a muita gente. É um espaço grandioso, de onde durante anos foram retiradas as mós que moeram em muitos moinhos alentejanos. São Cucufate fica a poucos quilómetros de Vila de Frates. Foi a melhor residência rural romana existente em Portugal, completamente autossubsistente. Na Idade Média, as ruínas começaram a ser habitadas pelos frates de São Vicente de Fora, que aí ficaram durante três séculos e, posteriormente, pelos ermitas de São Cucufate. A capela tem o teto coberto de frescos das ordens de São Vicente de Fora e de Santiago, ainda em bom estado de conservação. São Cucufate, sítio isolado e solitário, terá muito para contar. Próximo, numa elevação, a Irmida de Santo António é lugar de vastos horizontes. é local que, ao fim do dia, nos convida a um doce entardecer. que a Irmida de Santo António é um doce entende, que a Irmida de Santo António é um doce entende. Estamos agora em Barrancos. É talvez a terra fronteiriça em que as culturas portuguesa e espanhola mais se influenciam. Na praça principal, os cafés, a igreja e as cegonhas testemunham a pacatez da vila, que em finais de agosto se transforma em arena improvisada, onde se diz haver touros de morte. As danças e cantares acontecem espontaneamente. Os traje de lúcias fazem-se anunciar com filarmónica e ritual a condizer. É um dos momentos altos das festas de Nossa Senhora da Conceição. Aplausos 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 por todos. Dizem que em barrancos há toiros de morte. Dizem. De barrancos ao castelo de Nodar, o sítio da Pipa oferece à calça de um lugar de a calnia das águas e o retempero de um dia de verão. E a mão do homem, hábil e oportuna no aproveitamento da natureza, fez deste recanto um sítio de transformação dos cereais em pão, tendo o castelo como guarda e vigia. Erguido pela Ordem de Avis, no início do século XIV, este castelo veio proteger a vila já aqui existente, outrora pertença de Dona Brites, que a recebeu de seu pai Afonso X, décimo, sábio e rei de Castela. A vila de Nodar era, no século XVII, uma poderosa aglomeração com misericórdia, hospital e três ermidas. Por razões adversas, a população foi decrescendo, restando hoje um lugar abandonado, mas que ainda domina a paisagem entre as ribeiras da Murtiga e da Ardila. Em Moura, apetece vaguear ao ritmo do tempo que por ali escorre, passando pelo encruzilhado das casas da influência andalusa ou pelas ruas muito brancas da Mouraria, onde ainda há vestígios de um poço árabe. A importância da água nesta região era tanta que todos os povos que a habitaram lhe dedicaram especiais cuidados, construindo as fontes que serviam às populações. Estamos no século XII. A Moura Salúquia ainda governava esta cidade, enquanto tudo à volta já era cristão. Esperava esta donzela pelo dia do seu casamento com o Alcaide Brafma. Nesse terrível dia, os irmãos Rodrigues, amando do rei Dom Afonso Henriques, atacaram e derrotaram a comitiva do noivo que se dirigia para a boda. Disfarçados então de Mouros, facilmente entraram em Moura, pois Salúquia confundiu-os com o séquito do noivo. Atraiçoada e desesperada, a noiva atira-se da torre. Hoje é que se livres da vila. Das ameias do castelo, vê-se o convento do Carmo, o primeiro desta ordem a ser construído na Península Ibérica. A sua construção marca o início da devoção à Senhora do Carmo, que se comemora todos os anos em setembro. A Igreja de São João Batista mostra-nos um notável portal manuelino. Na Torre Cineira, vemos um curioso varandim, construído no século XVII, com a intenção de evangelizar os presos que na cadeia em frente assistiriam à missa aí celebrada. O interior tem o altar-moura revestido de azulejos e um teto em abóbulas fechadas por nervuras e medalhões. É nos arredores de Ficalho, já perto da fronteira, que se realiza na segunda-feira de Pascuela, a festa da Nossa Senhora das Pazes. É de manhã que a Senhora das Pazes vem receber aqueles que vêm da vila em procissão, irmanados simbolicamente pelo pendão. É em procissão que os conduz à sua capela, onde os devotos vão cumprir as suas promessas e festejá-la. É a final do seu dia. E é por ela que todos aqui estão. A tarde sai em procissão olhar os campos e a proteger as gentes. Mas o dia também é marcado pelo convívio, pela exibição e pelos cantares alentejanos. Uma rosa enxertada, que dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas brancas, e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira, como não vem outra igual, tenho lá no meu quintal, aquela linda roseira. A água vermelha pertence a um dos poços das minas de São Domingos. As minas de São Domingos aparecem nos fantasmagóricas, apelando para tempos idos em que os carris, os vagões e todos os mecanismos enforrujados pelo tempo e pela inatividade, foram movimento e vida desta paisagem morta. Abandonada ainda nos anos 50, extinguiu por completo a sua atividade nos anos 60. Ali ficaram restos, ruínas, decadência, abandono, mas também um certo encanto. A população branca, espalhada ao sol, adornada pela ternura e cuidado dos que nela habitam, ainda se reflete na sua igreja branca, com nítidas influências na arquitetura dos povos árabes, que durante séculos se instalaram nesta região. O Pumarão era sítio de escoamento do minério que vinha das minas de São Domingos. Hoje, resta a paisagem do Guadiana e alguma atividade artesanal. É ainda o rio Guadiana que nos conduz a Mértola. O seu castelo domina a vila e o rio. E ela mantém-se conservada e quase intacta, como já Duarte de Armas a desenhou há 400 anos. Mértola encanta. Encanta pelas pequenas casas que ao longo do rio vamos encontrando e nos fazem respirar o peso incomensurável do tempo e da história ali inscrita. A igreja matriz é do século XIII e foi edificada sobre a antiga mesquita do século XI. O castelo, mandado construir pelo mestre de Santiago, D. João Fernandes, teve a sua torre de homenagem em 1292. A igreja matriz é do século XII. O rio Guadiana, pulo do lobo. Aqui, o rio transfigura-se e enfurece. É zona protegida. Estamos no Parque Natural da Guadiana. A igreja matriz é do século XII. Com serpa velhinha, sempre tem de amar. Tu tens um castelo, eu leio mais belo, desde Portugal. Tu tens as muralhas que são as rainhas. Sempre tem de amar, de noite ao luar, com serpa velhinha. Serpa tem um castelo, como diz a canção. Já o tinha no século XIII, quando regressou à coroa portuguesa, doada a Dom Dinis por Afonso X, o Sábio. No século XVI, foi construído o aqueduto, que ainda liga a Velha Nora ao Palácio dos Marqueses de Ficalho. O aqueduto apoia-se sobre a muralha, mandada construir por Dom Dinis, e passa por sobre os dois monumentais torriões que ladeiam as portas de Beja. No interior da vila, antigos solares e pitorescas casas apalaçadas convivem com a arquitetura mais popular, tendo em comum o branco, e em muitos casos, a raiz árabe da sua construção. Atividades tradicionais, como a construção de cadeiras em bunho, ainda se mantém em serpa. O gosto pela tradição tem vindo recentemente a renovar a procura deste tipo de atividade. As atividades da região e o passado, dedicado à terra, está registado no Museu Etnográfico, arca de memórias e recordações. Não deixamos serpa sair à capelinha de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da vila. Vestejada em época de Páscoa, a imagem sai em procissão e com certeza que desprende o olhar pela vastidão da planície, pelos olivais e pelas terras, muitas vezes marcadas pela secura. Esta devoção já vem do século XIV. E é neste dia que um cortejo histórico e etnográfico nos relembra a história de Serpa e esta maneira de ser a lentejana. ora Manuel ac incentivado a ser a lentejana, e s任jana. Música nesta maneira de ser a como detectare algumas, nos maiores terras, o carregamento da classe. E sempre, sempre presente o canto, um cântico de amor à terra. Legenda por Sônia Ruberti